O que é o tempo do seu cantar? E o tempo da velha, antes do dia? Onde o dia das artes, do capítulo 14, do versículo 1 do nome, a vida disse, agora é que o jovem, na tour de FUBAC, e agora é assim, o Tóquio de FUBAC, e agora é assim, o Tóquio de FUBAC, e para a pista dos seus olhos, Amém. 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 Amém.